Bom, minha amiga, primeiro eu quero muito te agradecer pelo carinho, pela confiança e eu queria que você contasse para o meu futuro cliente qual foi a experiência que você teve com o nosso trabalho, como você nos achou e como foi o nosso atendimento desde o telefone, o WhatsApp até o resultado final Eu fiquei muito satisfeita, estava pesquisando uma homenagem para o meu esposo e aí uma amiga me indicou, o Nelson, onde eu pesquisei na página dele do Facebook desde o primeiro momento no WhatsApp ele foi super solícito em todos os momentos e eu gostei da homenagem porque foi uma forma diferente do que a gente vê pela internet e na televisão fala que é pagação de mico E você achava isso também? Sim, claro, eu achava, falei, vai ser pagação de mico Mas foi outra realidade, superou minhas expectativas, gostei muito e foi uma coisa bem tranquila Recomenda? Super recomendo E o mais legal, pessoal, a gente fez uma live da loucura de amor dela o vídeo vai estar aqui embaixo ou aqui em cima O mais legal é que o marido dela é extremamente tímido Saiu, curtiu, se divertiu Ela mesmo também era uma pessoa que não tinha a ideia de fazer uma loucura de amor A amiga que deu uma ideia, ela amadureceu a ideia e teve uma coisa muito legal que foi a... abriu a oportunidade de conhecer o nosso trabalho de conhecer uma loucura de amor Porque eu sempre brinco, eu falo que um carro decorado soltando fogos qualquer um faz Sim E a nossa proposta não é só chegar com o carro aqui É pegar o teu amor e transformar isso em algo visual Então eu quero que vocês assistam o vídeo, pessoal, tá aqui em cima ou aqui embaixo Recomenda? Sim, super recomendo Inesquecível Depoimentos reais com clientes reais E essa é a nossa proposta, não fazer nada feio A gente combinou alguma coisa pra falar aqui? E é assim que a gente gosta de fazer Pegar depoimento do cliente de forma real Pro nosso trabalho ter a maior veracidade possível Nossa proposta não é chegar com o carro decorado É pegar o amor de alguém e entregar pra essa pessoa Com muito glamour e principalmente com muita qualidade Obrigado pelo carinho, pela audiência Orçamento chama no zap Aqui em cima na página tem o nosso número Tá tchauzinho! Valeu!